Aproveite a programação que o Santander preparou para deixar as suas férias ainda mais divertidas. Mas antes, algumas dicas. Esta sala tem saídas de emergência, rodas de fuga nas laterais e portas corta-fogo destravadas. Para abrir, basta empurrar a barra antipânico. O hidrante está localizado do lado de fora da sala. Extintores estão localizados nas laterais da tela. E em caso de emergência, a brigada de incêndio orientará todos. Lembre-se, cigarros apagados, celulares e aparelhos eletrônicos desligados. A captação de imagem e som também não é permitida. Latas e garrafas de vidro não são permitidas na sala. No fim da sessão, não esqueça seus objetos e deixe o lixo na lixeira mais próxima. Agora a sessão vai começar. Divirta-se com o Cine Santander. 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 Divirta-se com o Cine Santander.